Entre os seres mais bonitos, tem um aqui que vai até casar, que é o noivo. É pra dar pra ter o casamento legal, né? Dá pra escutar lá de trás, gente? Dá pra ouvir? Beleza? Ó, vocês vão ajudar, pensa bem, hein? Vocês vão ajudar a eleger o nome mais bonito que você veja, hein? Podendo começar os cinco meninos. Vamos lá? Olha lá, primeiro lugar, desfilando na passarela, seu Let's Go! Vai, meus amigos, a gente! Seu Let's Go! Shopping, Washington, olha que belezura de homens! Quem quer levar ele pra casa, é quem é bom! Quem quer levar ele pra casa, é quem é bom! E quem quer levar ele pra lá, não tem como que é! Faz um charme, hein, você Let's Go! Ai, que coisa linda, gente! É, beleza, gente! Segundo candidato, o senhor amado, amoroso, Pinto Carneiro. Ah, não te ilumina na passarela, capricha, hein? Ah, olha que coisa linda, hein? Olha que belezura! Coisa linda! Quem gostava de ir, irmã! Olha aí, seus amigos, viu? E cada um pra casa, né, gente? Terceiro candidato da noite Seu capote valente da pindada e trina Ai, querido, menina? Ai, eu apaixonei Olha lá pra mim Essa é a sua feita 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 Tem mais candidato aí, ó Nós temos agora o senhor Nem Mais ou Menos Dá uma entrevista com o senhor Nem Mais ou Menos Tudo bom? Tudo bom Eu sou o primo caipira do Neymar Vamos dar sorte para o primo caipira do Neymar Ó, que beleza O Rai está na última moda Vamos dar sorte para o primo caipira do Neymar Depois, amigo, vem Não pode entrar no senhor Nem Mais ou Menos Vai, Felipe Jura o nome do senhor Nem Mais Vai, vocês vão votar, hein? A extensão, o Chico Firesura Vamos lá, mais de um candidato Vem, candidato Vamos saber o nome desse candidato que nem se inscreveu Tomi sentido Tomi sentido? Esse novo é bonito, hein? Tomi sentido o quê? Não compreendo Não compreendo Ele é primo de quem? De quem que ele é primo, gente? Do Messi Ele é primo do Messi Vamos dar uma raipe do argentino, gente Ah, é inveja Desveja Uma beira mais forte pro argentino Vacunado Vamos lá Agora Pessoal, presta bem atenção, hein? Agora Vai chegar O loivo Que vai ter casamento no final, tá? Lá vem o loivo Parece que o loivo não enxerga direito Aqui, loivo Aqui, ó Opa, aqui Como quer ter o nome, loivo? Vamos cantar o nome Esteve aqui Primo do Esteve onde? Ele é o Esteve aqui Primo do Esteve homem Pode ir, loivo Aqui, loivo Aqui, ó Cuidado, hein? Pra não cair Misericórdia Arma do noivo, gente Quem quer levar o noivo pra casa? Quem quer levar o noivo pra casa? Cair de cima Pelo amor de Deus Corta noivo Corta noivo Corta noivo É milagreira Com a parcela O que foi, o que foi, o que foi, o que foi Carta noivo Aeta Cuidado, senhora Não vai cair de novo Não vai cair de novo Isso Agora vamos fazer um destino de gerar Que vocês vão pensando O que vocês vão contar, hein? Vai lá Puxa o fio aí, seu Let's Go Let's Go Chapim Alô, belezura Pode ser mais, seu amado Pode, puxa a fila aí Ai, que belezura Farma pro seu Let's Go Farma pro seu amado Farma pro seu valente Ó, primo do Neymar Quem mais ou menos A vida passa Ó lá, primo do Mestre E eu sem ninguém Tá quase caindo de novo Cadê você, cara? Que lugar mais amareceu aqui E não voltou pra mim Só sorrir Ó lá, agora vocês vão escolher, hein? Ó, chega mais aqui na frente, escandinavo Chega mais pertinho Quem vai escolher Quem tiver mais Farma, hein? Grito, Farma, sapatear Vai tudo, tá? Vai, quem vai eleger aí O Míster Jéber desse ano São vocês, hein? Cada um me livre, hein, gente? Olha Quem quer que o seu Let's Go Ganha Bate Farma pra ele É, mulherada espanhada, hein? Quem quer seu amado Ganha Bate Farma Quem quer que seu Capote Valente Ganha Bate Farma Quem quer que sua mãe Nem mais ou menos Ganha Bate Farma Quem quer que seu primo Capote Valente Capote Valente Farma pra ele Capote Valente Quem tem mais ou menos E o Chico da Onda Então, o Míster Jéber desse ano É o seu Capote Valente Farma pra ele Então, a quarta rodada do Bingo Depois vai ter mais Depois a gente faz a premiação, ok? Beleza? E vai ter mais, hein? E aí Agora Ótimo É Um Tá A Obrigado.